Olá meninas e meninos do Cellboy na Paixão, desde já peço desculpa, na semana passada foi-me todo, todo, todo impossível eu gravar um vídeo e editar um vídeo e publicar um vídeo, eu estou a tentar contornar essa situação de forma a que pelo menos gravo dois vídeos, tenha assim como suplentes, caso eu não possa fazer, vou tratar já disso mas espero que esta semana consiga publicar mais que um vídeo. Portanto, vamos para os favoritos do mês de Outubro, porque já estamos em Novembro, por isso quem estiver interessado, venha comigo. Então, o meu primeiro produto favorito é a minha nova carteira, da Karen Millen, ela é super robusta, mesmo, eu tenho imensas malas mas esta é mesmo robusta, é daquelas que nós não temos medo de colocar muito peso, porque sabemos que ela vai aguentar ou pelo menos eu suponho que ela vai aguentar, mas tem sido a minha preferida e há uma coisa que me dá imenso jeito que é esta bolsinha aqui, porque ela tem aquele imen que estão a ver e eu coloco lá a mão dentro e tiro o telefone rapidamente e volto a colocar, é telefone e chaves do carro, estão muitas vezes aqui e é muito bom para mim, porque há umas que têm feixinho outras nem sequer têm a bolsinha de fora e eu estou a gostar imenso dela, eu esta comprei no Alcorte Inglês. Segundo produto que eu estou a amar, mas quando eu digo amar, é amar, amar, mesmo, eu não lavo, há uma semana que eu não largo, isto é assim, isto tem que ir urgentemente para lavar há uma semana que eu não largo, eu não uso como pijama, eu mal chego a casa e o visto, que é para estar quentinha, é quase como se fosse um roupão ou seja, eu troquei o meu querido roupão, há anos, que eu adoro, por isto que está aqui, que eu vou vos mostrar então é assim, eu comprei na Primark, isto custou para aí 12€, eu estou completamente apaixonada, isto é tão fofinho, tão fofinho isto é, nem mais isto, é a parte do carapuço, isto é um macacão, para dormir ou para vocês andarem por casa, ele é super gigante é todo cinza e branco, os brancos são uns coelhitos que estão aqui, o fecho é rosa, por dentro é este rosa assim super vivo tipo pastilha e tem estas orelhas, eu adorei, está a ser o meu preferido, é das coisas mais confortáveis que eu alguma vez já tive por 12€, é a loucura, Primark é a loucura. Depois, algo que eu já não usava há imenso tempo e ultimamente até nem tenho usado, mas foi o meu favorito de Outubro porque ainda teve tempo para usar, foi os meus óculos de soli, óculos de sol da Dolce Gabbana assim com um formato mais gatinho, eu já não usava há imenso tempo, eu adoro-os e não sabia deles e quando os encontrei, foi matar saudades no mês de Outubro, foi matar saudades deles, porque eu adoro e adoro a cor, eu adoro roxo e adoro cor de lavanda, é a minha cor preferida e então eu tenho usado imenso e agora deitado a choviscar e eu não tenho usado tanto. Como vocês sabem, o meu produto Unicorn terminou, ainda não fui comprar outro, portanto, dei lugar ao meu ouro fluido que como eu já disse no vídeo passado, agora ficou mais luz, decidiu acender esta, como eu já disse eu não acho que ele trate o cabelo, eu acho antes que ele esconde muito, vai camuflar, faz um efeito de camuflagem ao cabelo danificado, por isso tenho gostado, eu estou com o meu cabelo bastante mais claro nas pontas não sei se é visível no vídeo ou não, até que tempo parece que me está a ficar meio amarelado mas o meu cabelo está bastante clarinho nas pontas e tenho usado imenso, tenho sido o meu favorito do mês de Outubro Outro dos meus favoritos foi este coelhinho, e porquê que é este coelhinho? Porquê que é este coelhinho? Eu não sou capaz de dormir às escuras, então nós carregamos aqui num botão e ele, não dá para ver, ele tem uma luz verde e uma luz azul e uma luz amarela e uma luz roxa de todas as cores praticamente, e eu consigo dormir com a quarta às escuras e na minha mãozinha de cabeceira eu tenho este coelhinho que vai projetando com pouca intensidade a luz e eu acordo, e sabem aquela sensação de acordar e não sei onde é que estou? Isso acontece muito, eu acordo muito desnorteada, eu acho que isso até tem um significado mas eu não consigo decifrá-lo, e então para eu não acordar assustada e sobressaltada muitas vezes que acontecia, então eu comprei este coelhinho, eu não lembro do nome da loja foi na Dolce Vita Tejo, mas eu estou super fã, eu pensava que a pilha ia acabar e ia terminar logo, logo mas não, ainda está aqui, ainda dura Mais dois favoritos, o meu novo perfume de Hermé o meu Carmex, que eu tenho andado com os lábios super, super resquitos por causa destas mudanças de temperatura e a minha água é micelar da Corrine de Farm e ela é bem mais barata das outras que eu estou-me a tropear é bem mais barata do que as outras que eu tenho usado e eu penso que é tão boa Bom, os meus dois últimos produtos o meu Babyliss, tenho feito imenso, eu sei que estou em dívida para convosco tenho que fazer um vídeo, como faço o meu cabelo com o meu Babyliss e vou fazer assim em breve, sejam atentas e esta pecinha de silicone, eu penso, borracha que é para guardar cartões de memória eu já tinha isto há imenso tempo e agora voltei a usar e dá-me imenso jeito para andar na carteira E por hoje é tudo, espero que tenham gostado dos favoritos de Outubro e já sabem, podem-me seguir através do Instagram, Facebook e do Blog Obrigada por estarem da cidade Mua!